Nos últimos dias, alguns encarregados de educação que têm os seus educandos matriculados no ensino privado têm manifestado inquietação em relação ao pagamento de propinas para o próximo ano letivo. Estamos a falar de uma altura em que, fruto da pandemia que assola não só Angola, mas como praticamente todo mundo, as receitas foram reduzidas para muitos encarregados de educação. Porque alguns lhes foram retirados alguns subsídios e outros encarregados inclusive viram as suas empresas fecharem. Da parte das instituições privadas de ensino, há a probabilidade de aumento das propinas inicialmente cobradas. Para que o colégio continue a prestar um serviço de qualidade, impõe-se essa atualização. E para que os encarregados de educação se possam preparar para o próximo ano letivo, os colégios têm passado a comunicação do possível aumento. O contrato de prestação de serviço na área de educação é um contrato de adesão. Nós aderimos se concordarmos com as condições. É um contrato de adesão. Portanto, nós, para prevenir o pai, o mal maior seria o pai chegar em setembro e tem informação que há uma alteração da propina e ele não foi comunicado com a devida antecedente. E fruto do resultado de um estudo feito pelos técnicos do IGAP junto ao mercado de ensino privado, o presidente da Associação Nacional de Ensino Privado adiantou que há a probabilidade de uma atualização de propinas na ordem dos 15%. 15% para fazer face à inflação e para garantir um equilíbrio entre despesas e receitas de modos a evitar falência técnica e permitir a manutenção de empregos. Eles estão a comunicar aos pais da probabilidade, sublinha aqui, a probabilidade de atualizar propinas em setembro. Segundo o presidente da ANEP, os colégios que pretendem atualizar as propinas devem comunicar à associação e entregar o documento atualizado das propinas cobradas até 2021.